Tá todo mundo perguntando, o vovô não vai fazer vídeo? Não vai surfejar? Vem cá, vem lindo. Fez pilates hoje. Opa, tudo embaçado aqui. Opa, chegou o pão. Aí, ó. Chegou o pão. Só que eu não vou poder ficar aqui por causa do som, da conformidade com os direitos autorais. Abaixa um pouquinho. Só um pouquinho. Porque senão depois ele vai pegar um direito autoral aqui, porque eu tô usando som, não sei de quem lá. Aí complica lá do nosso. Pronto, pronto, pronto. Bom dia. Boa tarde. Bom dia, com alegria, boa tarde. O que vai sair de bom aí hoje? Você viu que a vó tem iPhone agora, Mayara? Ela tá de iPhone. É. Ela tá na Apple. Depois você precisa ensinar ela a mexer um pouquinho, tá? Ixi, bem pesquisa. Ela já tava ali, mas ela segurou. Bater um papo com ela. Pra ela ir mexendo. Aprender também. Aí ela marcar as consultas psicológicas dela. Ela marca no calendário. Aí depois ela vai lá e faz as consultas dela. Ela vai lá e se conecta. Ela mesmo coloca o tripé, sabe? Ela vai mexer. Ela vai pegar no pé da Elza agora. Chega de pegar no pé do Anésio. Agora ela vai pegar no pé da Elza. Será? Será o Benidito? Será o Benidito? Você não imagina que é o Benidito. Eu trouxe mais um carregador pra gente. Vai ter três carregadores aqui. Uau. E aí? A gente vai dar pão da terra? Vamos comer um pãozinho? Tá uma delícia. Vê pra você ver o que tem aí de bom. Mortadela. Queijo prato. Nossa. Requeijão. E eu tô morrendo de fome. Morrendo. Ah, parece que eu tô com uma lombriga na barriga. Vamos, hein? Comer um pãozinho, né? A Margarida tá de regime, coitado. Não vai poder, gente. Tu vai poder o caramba. Ué, você não falou que você tá... Um pão com mortadela. Ele traz aqui agora. Vamos falar que você não tá... Depois de eu ter chorado aqui cortando cebola. Depois de eu ter ido na sala várias vezes pra chorar. Fechou lá de pãozinho. Ô, Caio, você perdeu a cara da vó. A vó tava... Tava... Eu vou sofrer se eu vou fechar o negócio. Falei, vó, quer que eu feche? Ai, tenta, mas você não vai conseguir. Fui lá e fechou. Ela ficou assim... Fechou o que que você faz? O que é isso? É doce de coco? É. Experimenta. É alho. Ele tá bem de doce. Ele tá bem de doce. É alho. Ó. Queijinho, prato, mortadeira. Ah, acho que eu vou pegar um pouco de coisa dela, velho. É alho. Ô, Buanese. Vem pra cá, Buanese. Desculpa, Carol. Mas não dá pra resistir ao pãozinho que tá com ela. Poxa. Vamos ver a nossa nutricionista lá que vai estar enrolada. Carol, se você estiver vendo esse vídeo... Olha o que eu comprei ali. Senta ali. Senta aqui, senta aqui, ó. Explicar uma coisa. O senhor tá esquecendo, ó. Nossa, tá tudo muito cuidado. Você já tomou café? Eu já tomou café. Eu tô de novo. Ó, tem que tomar uma aguinha, tá bom? Tem que tomar uma aguinha aí, beleza? Vamos tomar a aguinha. Ah, eu vou comer um pão. Ai, Mayara, é a regime, a alimentação, certo? É, eu vejo a minha, né, com medo. É. Que boa. Ai, deixa um monte de pão aí. Nossa, aí, outra. Hum. Tem que manter bom. Vai pegar? Sim. Mas, tem que pegar. Esse, você agora, é o teu macapé. Ixi. Ai, ela não resiste a um pãozinho com a mortadeira. Ai. Tem refrigerante também, você quer? Não, obrigado. Esse pãozinho aí, parece que ele tá crescendo. Tá, pô. Dá. Ah. Por isso que eu não resisti. Olha, esse é bolo, Luan. Eu acho que, mano, é bolo. Tá bom, filho? Bolo, tá bom? Oi. Tá bom, filho? É bom. Ó. Eu vou falar pra você, o pãozinho tá daquele jeito, que todo mundo gosta. Ah, esse é, filho. Eu vou querer também, depois. Ah, depois? Depois quando? Semana que vem? Só olhando ele com aquela aguinha dele. Você não vê. Vovô? Olá. O pilates que você fez hoje? Hã? Hoje de manhã, o pilates que você fez? O pilates que você fez? Os exercícios que você fez hoje de manhã? Eu não sei o que você tá falando, meu filho do céu. Os exercícios que você fez hoje de manhã? Ah. Fez bem pra você? Não foi hoje? É. Tudo? É. Você gostou? Eu gostei. Sexta-feira tem de novo. Às oito horas. Ela falou, avisou. Tá? Quando você estiver bom, vamos fazer vídeo. Tá todo mundo te esperando. Então, vamos. Agora? É. Tá esperando um vídeo. Senta lá, então. Vamos lá, então. Opa. Vai comer primeiro, vai. Vai levar mais um segredo de noite. Ele senta do seu ladinho aí, ó. Tá, tá. Eu vou trocar. Fica aí, fica aí. Fica aí. Ele senta ali, ó. Ela, ó, vô, vai lá, ó. Viu? Senta aqui, ó. Fica, ó. Fica, ó. Live com o vovô? Ah, não. Não é demais. Ai. Nossa. 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 Tem tripé agora, hein? Comprei outro? Hã? Comprei outro? Não, tem três aqui. Já tinha um, eu comprei dois. Olha, meu cara. Tá um tripézinho. Vou continuar depois de pé. Quer? Ah. Se você quiser... Não, não precisa não. Depois a gente põe o... As contas do celular da pó e faz também. Entendeu? A gente tem que deixar um pouco pra ver vídeo. Oi? Tem que deixar um pouco pra fazer. Vai ir fazendo vídeo, sim, claro. Bom, vamos começar a nossa live? Toma um cafezinho da manhã, vamos fazer a live já. Tchau. 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 Obrigado.